Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu acho muito importante, que ultimamente eu tenho ouvido de vocês nos últimos dois dias, muito. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, eu ia fazer um outro falando sobre uma coisa completamente diferente, mas eu acho que isso aqui é muito importante, porque muita gente está em grupo de apoios no WhatsApp, no Facebook, não sei aonde, ou então falam com pessoas no privado e recebem conselhos que são muito, muito prejudiciais. Gente, se você está com depressão, eu sei que deve ser muito difícil nessa onda que está acontecendo agora, que o mundo está completamente diferente, imagina só você estar com depressão durante esse momento e ainda tendo que viver com uma pessoa abusiva. Deve ser muito, muito difícil. E se você está com depressão, não converse com alguém que te minimize, que minimize os seus sentimentos. Quando você chega para alguém e fala que você está com depressão, que você acha que quer se matar, gente, isso é muito, muito sério. Muita gente está vindo para mim e falando que entrou em grupo tal, não sei aonde, falou com não sei quem, que falou isso e a pessoa falou que se fosse verdade, a pessoa ia, faria isso e não falaria nada. A gente ouve isso, ouve mesmo. Eu acho que até já falei isso sobre um dos meus vídeos, mas isso são as pessoas que manipulam e são pessoas que não são vítimas. Tem muita gente, eu estou de saco bem cheio, tem um monte de gente no YouTube que fala que todo mundo fica se vimitizando, fica se vimitizando. Gente, se você for vítima, isso é fato. Você não está se vimitizando. Ser vítima de abuso é fato. E se você for vítima de abuso e você está com depressão e você procurou ajuda falando que você está tendo esses pensamentos autodestrutivos, não acredite no que você está ouvindo. Porque se não, se isso fosse verdade, quem é que conseguiria a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo? Se você for para um psicólogo e ele te perguntar se você tem pensamentos autodestrutivos e você falar que sim, você pensa em se matar, o médico não vai chegar para você e falar que você está se vimitizando. Sabe, isso não tem cabimento. Se você é vítima, está querendo ajuda, procurou ajuda num grupo de apoio e recebeu esse tipo de resposta, saia desse grupo, porque isso não tem cabimento. Entendeu? Se você está com depressão, você precisa de ajuda, você precisa de alguém que entenda você, você precisa procurar um psicólogo. Eu vou no meu stories aqui no YouTube, eu coloquei uma lista de psicólogos aí no Brasil que está atendendo de graça durante essa onda aí do corona. Então, não se sinta sozinho. Procure alguém que vai te ajudar. Não se isole, porque é muito fácil a gente se isolar. A gente ainda tem um motivo de nos isolar agora. E quem está com depressão, principalmente uma depressão profunda, está querendo se isolar e tem um grande motivo agora para fazer isso. Então, não se afunde ainda mais por causa disso. Procure ajuda, mas procure ajuda certa. Não acredite nas pessoas que falam para você, porque isso pode acabar deixando você com mais depressão ainda, se duvidando ainda mais. E se você não quer, se você criou força para procurar ajuda, para entrar num grupo de apoio e recebeu esse tipo de resposta, de feedback, você com certeza está no lugar errado. Existem mesmo pessoas que se vitimizam, mas isso não é o caso de pessoas que foram abusadas por narcisistas psicologicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, procure ajuda certa, porque isso é muito importante. A gente não pode deixar nunca que as pessoas minimizem o que a gente sente. Como eu falei numa live minha, os nossos sentimentos são os nossos fatos. Os nossos sentimentos são o que nos levam às nossas ações. E se os seus sentimentos são ruins, se os seus sentimentos são negativos, isso vai levar você a ter ações negativas. Então, se você criou força para ter uma ação construtiva e procurar ajuda, não deixe que ninguém tire isso de você. Esses são os seus sentimentos. Não deixe que ninguém fale para você como você deve sentir, quando você deve sentir isso, por quanto tempo você deve sentir isso. Isso não tem cabimento. E para vocês que procuraram ajuda, parabéns, porque isso é o primeiro passo. Se você já está pensando em procurar ajuda, faça isso. Não fica aí sozinho. Tem gente que quer ajudar você. Existem pessoas boas nesse mundo ainda. Não perca as esperanças, tá bom? A gente está junto nessa. Se você estiver pensando em se autodestruir, procure a ajuda de um psicólogo. As coisas vão melhorar. Tenha fé em você, tenha fé. E caminhe na direção da saída. Não importa se forem passos pequenos, mas ande em direção a uma saída. Tá legal? Um beijo em todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto